e boa tarde galerinha tudo bem com vocês vamos ficar mais uma vez o palco do momento aqui é balsas maranhão balsas aí que é um município brasileiro aí do estado do maranhão aí né e fica aí na divisa agrícola aí né o conhecido aí como matopiba que é maranhão tocantins piauí e baía aí fica conhecido aí com matopiba que aí na divisa aí né é um município aí que tem uma área de 13.142 km quadrado tem uma população estimada aí de 94.779 habitantes em 2016 aí pelo IBGE né pelo IBGE e tem um PIB aí de três milhões e quarenta e seis mil quatrocentos e dois reais e com mais distância aí da capital aí de 810 km né da capital né e fica aí a sede e a e as filiais aí de grandes empresas de grandes empresas aí como a risa e a portal sul a grandes supermercados aí como mateus faculdade como aí unipom né e fica grandes empresas de transporte como a coach todas as empresas empresas de transporte localizadas aqui em balsa né e esse conjuntinho aí da librerata aí ó no F aí 540 todo aí chique bacanizado agora vamos aqui para a realidade né parei ali no posto ali para abastecer né e o que eu verifiquei faltando um parafuso aí tá da abraçadeira da transmissão da cruzeta né então aí fica a dica aí para todo mundo aí ficar ligado fazer a vistoria parou no posto faz aquela vistoria básica né porque se eu não tivesse feito ia ocorrer um prejuízo aí maior aí né mostrar para vocês aqui ó eu fui comprar ali o parafuso né eu detectei que tava faltando vou comprar o parafuso parafuso é três e setenta três reais setenta centavos aí eu fui comprar a chave botar que eu tava sem ela aqui no momento tinha outras chave e comprar chave a chave o que fez quase eu desistir e botar o parafuso olha aí ó vinte e seis reais com muita luta deixou por vinte e quatro ó ó aí ó vinte e quatro reais a chave aí ó chave aí estrela estrela né ele chama aqui já é dólar que é a chave de anel de estria dependendo da pessoa aí que fala como cada região fala né eu coloco mais como chave de estria né e olha que a chave aqui ó vou mostrar a chave aqui para vocês deixa eu ver essa aqui ó uma 1011 aí tá já é dólar que os melhores marcos e parafuso a transmissão cabeça e sexta vale já veio colocado aqui ó alto travante pode tá que zinho aí azul alto travante por que que eu não fui ali na oficina para botar que a gente chega nas oficinas aí os cara não tem um parafuso aí a gente não se liga eles vêm e colocam qualquer parafuso no lugar lá 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 que descer qualquer vitola qualquer medida que bota e a transmissão é um caso sério bora lá para de baixo para mostrar para vocês aí é ó aqui ó ó ó outro ó ó ó ó ó Ae galera, o parafuso que eu mostrei para vocês está faltando, aqui, no pé da luva, da caixa de marcha, vocês como estão vendo, como o parafuso caiu, e folgou, e vê que o dado da cruzeta já rodou, o dado da cruzeta aqui rodou, e já criou folga aí, que ela rodou. E aí, como pode ver, o parafuso aí, a bitola aí, é o mesmo aí, que está sujo, o que está no lugar aí, é até maior a cabeça dele, isso aqui é a cabeça dele, é menor um pouquinho aqui, é até um erro, botar uma cabeça menor, tinha que procurar um, mas não tínhamos, para a gente sair da situação, a gente colocou isso aqui, mas o que eu queria dizer é que tem gente que chega e coloca um parafuso aqui, como é que é rosca fina, o parafuso aqui de bitola aqui de 10mm, a rosca dele aqui, ó, fina de 10mm, eles podiam muito bem pegar um parafuso de 10mm, com a cabeça desse jeito aqui, ó, com a cabeça desse jeito, ó, botar, olha a diferença aí da cabeça do parafuso, ó, é o mesmo que está lá, ó, menorzinho um pouquinho isso aqui, se ele botar um desse jeito, que vai fazer, essa transmissão, essa transmissão, a tendência dela, é dela vibrar com o parafuso errado, entendeu, com a cabeça, só botar um parafuso desse aqui, ó, com a cabeça desse modelo, aqui, com esse outro aqui, desse outro modelo, a tendência dessa transmissão, é dela vibrar, ficar vibrando, né, Aí, o que eu digo para vocês, eu gastei aí, foi 24, uns 3, 27, de 70, né, na chave, porque eu mesmo gosto de fazer isso aqui, eu mesmo gosto de fazer, que eu faço do meu jeito, entendeu, que eu chegasse lá, mandasse, botasse, acabou que viesse, botasse qualquer parafuso aí, Quando eu olhar isso, eu já mandei ele tirar, entendeu, o mecânico, geralmente sabe disso, mas ele rebota, não quer nem saber, Ele quer ganhar o dinheiro, né, ele sabe disso aí, mas o que eu quero dizer para vocês, é quando vocês parar no posto, para abastecer, parar para lanchar, faça uma vistoriazinha básica, rapidão, no carro, se abaixa, Olha ali os cubos, você está vazando, você está vazando o ar, você está, aqui, ó, eu só, cheguei no posto para abastecer, eu só me abaixei um pouquinho, né, passei a vista, até que o parafuso aqui já tinha caído, ó, Eu vim, velho, fiquei aqui, a rosca, a rosca está normal, a rosca está normal, a cruzeta já arrombou, Então, se eu não gastasse esses 20, se eu não olhasse e não gastasse esses 27 reais, o que que ia ocorrer? Porque, esse outro parafuso aqui, não ia aguentar, que eu estou indo aqui, sentido aqui já, São Luís, estou aqui embaixo, né, Mas estou indo aqui, sentido São Luís, o que que tem muito ali, perto ali de bons, pastos bons ali, São Luís, o som do bico do azeitão, muito stop, né, muitas serrazinhas, não pequenas, Subida e descida, o que ia fazer? Ia forçar essa transmissão, esse outro parafuso não ia aguentar, Entendeu? Porque, a cruzeta, ela se movimenta, aí já está até com um pouco de folga aqui, ó, Entendeu? A cruzeta se movimenta, esse outro parafuso não ia aguentar, Ou essa, ou essa abraçadeira aqui, ela ia abrir no meio, né, Batesse num buraco, em alguma coisa, ia dar um impacto aqui, essa cruzeta ia abrir, E essa, essa abraçadeira ia abrir, essa cruzeta ia sacar do local aí, A transmissão ia cair, entendeu? E o prejuízo era maior, né? Então, vamos colocar o parafuso aqui no local agora, Então, é isso que eu falei para vocês, fazer a vistoria rápida, fazer a vistoria, Olha aí, vai vir com o lottate, esse lottate aí, auto-travante, É, não é? Auto-travante, Chavezinha aqui, É, é um prejuízo assim, Eu digo, não dá 27, né, a gente acha a carro, Mas, Tira a gente do sufoco aí, ó, Faz novia, né? Vamos botar aqui agora, Ó, Aí, neguinho, Motorista é só pegar o caminhão e sair rodando, Pronto, Aí, ó, vai sair só rodando, Não observa as coisas, Não fica fazendo a tua vistoria, Verifica a água, se está esquentando, Mesmo não está esquentando lá no pneu, Mas não vai, bota a mão lá no, No reservatório, Vê se não está muito quente, Entendeu? De manhã, verifica o óleo de motor, Uma dica aí também, De manhã, dormiu no pátio do posto, Acordou? Faz uma vistoria no caminhão, Pneu, Verifica o óleo de motor, Verifica, Se as lanternas não estão quebradas, Verifica, A água, Né? Que é, Uma coisa essencial, Verifica também, O, O filtro de óleo de combustível, O filtro racó, Porque tem gente que pega de manhã, De noite, Está dormindo, A gente chega e fura o filtro, Mete uma chave de fenda, Fura o filtro, Né? Aí tu sai de manhã, O caminhão pega, Um quilômetro, Trezentos, Quinhentos metros do posto, Aí você fica no prego, Em entrada de ar, Aí o cara, Chega, E faz o assalto, Lá, Vai estar só, Lá, Né? Aí tu, Se tu verificar isso, Aí ninguém chega, Passa, Passa por ti, Fica dizendo, Principalmente o caminhão, Caminhão aí que, Caminhão que, Principalmente aí, Caminhão que é carroceria, Né? Ah, A lona aí está solta, A lona está solta, Se tu fizer a vistoria, Se alguém passar, De teu lado, Gritando, Ah, Está solta, O pneu está furado, Tu terminou de fazer a vistoria, Mas, Então tu não vai cair, De parar, Para, Para olhar, Porque, Tem muita gente que faz isso, Passa gritando, Ah, A lona está solta, A corda está solta, Ah, O pneu está furado, Se tu terminou, De fazer a vistoria, No caminhão, Estava tudo ok, Não tem porque, Tu parar, No meio da estrada, Porque alguém, Passou gritando, Para ti, Né? Vai procurar, Tem como, Tu chegar em um local, Seguro, Para te parar, Para te poder, Verificar, Se aquilo é verdade, Mas não vai parar, No meio da estrada, Que isso corre o risco, De você ser assaltado, Né? Agora se você, Né? Aí corre o risco, De você ser assaltado, Chegou de manhã, Fez a vistoria, Não faz a vistoria, Né? De manhã, Só liga e sai, Aí se passar alguém, Aí você não vai ter, Você não vai ter, Aquela certeza, Aquela certeza, Que não está solta, Também, Se a cinta não está solta, Se o pneu não está furado, Mas se você terminar, De fazer a vistoria, Você vai ter a certeza, Que não vai estar solta, Né? E é isso aí, Então, Tudo de bom, Um abraço aí, Para todos vocês, Né? Eu vou ter que desligar aqui, Para me terminar, Para me terminar de apertar aqui, Que eu estou, Pegando, Sei lá, Com uma mão, Firmando com o outro, E, Travando com uma mão aqui, E apertando, Fazendo serviço com a outra, Eu vou desligar aqui, Para me terminar de fazer, Um abraço aí, Tudo de bom, Tchau,